Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Nem toda planta pode comer. Você pode entrar na floresta brasileira e comer todas as plantas, não, você vai morrer. O repolho nunca devia ser consumido pelo homem. O repolho tem fitoestrogênio. Então, gente, hoje eu quero dar uma batida bem forte no amendoim, ok? Então são as comidas que as pessoas não deviam comer. Por quê? Porque olha na praia hoje em dia, todo homem tem seio. Eu não estou dizendo pectoral, eu estou dizendo seio. Hoje todos os homens nas praias têm seio. What? Como é possível? Todo homem tem barriguinha começando aos 30. What? Então o que eu estou dizendo, gente, eu vou dar uma regra super simples. Qualquer comida que vem de uma vagem, ela é fitoestrogênio. Por que Deus colocou estrogênio nessas plantas? Quem sabe? Mas não consome elas. Em algumas plantas Deus colocou testosterona, como a murapuama, cava, maca, tribunas terrestres, horny goat weed. Essas são boas, eu tomo essas em toneladas, ok? Mas tem plantas que Deus colocou fitoestrogênio. Amendoim não é nós. Amendoim vem da mesma família que feijão e soja. Porque ele vem de uma vagem. Então, amendoim, feijão, soja ou qualquer coisa que vem de uma vagem. É fitoestrogênio. E vai deixar você mulher, ok? Então ele vai dar ginecomastia, que é seio feminino. Não pectoral, seio. Ele vai, nossa gente, sou cirurgião plástico, fazemos milagres. Mas a quantidade de pênis que eu tenho que operar hoje em dia é assustador, ok? Ele criou uma geração de microfalos. Aquele estrogênio vai entrar naquele receptor de testosterona e o pênis vai ficar bem curtinho. Então, gente, please, cuidado com plantas que vêm de vagem. Então, vamos lá.